Fala pessoal, sou o Rodrigo Rodrigues e estou aqui para mais um vídeo de Brawl Stars. Mata, primeiro de tudo, eu não vou trazer vlog, não vou trazer muitos vlogs para o canal. Tipo, eu nem sei se vou trazer vlogs para o canal, mas aquilo do vlog da escola eu vou trazer porque eu prometi-vos. Mata, também não se esqueçam de subscrever no canal do meu melhor amigo, o Bruno Souza e mais de GTR. Subscriam-se lá, sério. Deixem likes e comentários para jogos que vocês querem que eu faça. Está bem? Tipo Free Fire ou isso. Vamos aqui, desta vez não vou jogar com o Leon, porque eu já joguei muitas vezes com o Leon. E agora vou jogar uma Jessie, um Peak Jam. Eu também já joguei muito Shodown, mas também vou jogar Shodown hoje. Porque eu quero e vou recitar mais um bocado. Eu acho que a Jessie é boa porque ela acerta logo as três pessoas aqui no Peak. Então tipo, eu acerto ali nesta e já vai para todos. Eu acerto nesta e já vai para o Rock. Isso é boa para o Peak Jam, eu acho. Ajuda, ajuda Fagno. E aí, o gajo chama-se Fagno. Disse Fagno porque o gajo chama-se Fagno. Ajuda, o gajo chama-se Fagno. Ajuda, o gajo chama-se Fagno. Joguei mal, pode vir para ajuda com os dois carros. Mas não já ia aventar lá na outra meita. Ok, aqui é a Bow, push, bow, push Lava, chegar Ok Ok, anão, anão, anão Man, eu não me lembro, parchar Ah mas não vai chegar no assunto não? Ow, meu Deus e que eu tenho que dar É moitinha, como vence, mano A moitinha, convence, mano É moitinha, eu convence, mano E deixa mesmo o Coelho Primo, também já não joga a bola Coelho Primo, eu estava a precisar. Primo, tututu. Malta, eu não sei se vou conseguir trazer muitos vídeos com o Coelho Primo, Eu estou com problema neste momento e não vou gravar muitos vídeos, como eu tenho gravado neste próximo vídeo, tá? Já avisando, é para depois não dizerem que eu não avisei. Não, 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 não. Tem muita. Ah, mano. Coelho! Ah, eu vi o fogo. Vamos lá. O Primo vai. Tem medo. Vai o Primo. Barley. Tem medo do Primo. Eu estou com medo do Primo. Primo. Tem o Primo. Mano. Mano. Ah, mano. As mãos ficaram lá todas. Não. Epa. Um manete. Ah, velho. Não. Não. Não, não. É muito só matar 6 pofos. Matei pouco. Não faz mal. Temos mais tempo. Talvez meus amigos consigam segurar. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano. Vai dar. Boa, boa, eu consegui, eu consegui, para aqui, mano, não, 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 não ganhamos, Aquele primo, fui o craque ainda, mas também foi merecido, só ver a partida, Ok, abrir uma caixa, não vem nada, também sou muito sorteado, ok, eu sou sorteado por causa de dizer que eu leono, mas de resto nós temos um boé de cenas, Mano, queria ter, temos, Mano, estou a pensar em jogar com a rosa, um showdown, Já vou jogar um showdown com a rosa então, Malata, desculpe-te, vou dar aqui um cortezinho, vou dar, se faz favor, um cortezinho, é rápido, Malata, voltei, não fiz praticamente nada, vou dar aqui uma mensagem, uma pessoa que está aqui comigo, está tudo igual, está ali no cold, Eu não quero arriscar, tenho poucos, poucos power-ups, ele não vai me matar, Ah, mano, eu tinha outro, eu não tinha visto, nossa, Mas, mano, eu viajamos uma blind Estou aqui com o cachinho de palito Estou aqui com o cachinho Puxa trita Não dá nem nada E tem a minha outra que é a proteção, tira menos dano, não tem que mal oprimo, eu vi que mal oprimo Ah mano, pujão, pujão mano, pujão mano, não sei a isso, não em cima tá aqui Eu vou pegar o piper A gente vai pegar o piper A gente vai pegar o piper A gente vai pegar o piper Eu estou indo na cozinha Mas foi mal pra mim Ok, easy, eu disse, tinha de fechar de qualquer maneira E quando alguém dá um tiro no cacto, o cacto, tipo, protege, porque o cacto não leva dano e não destrói Então é muito bom Ok Vou jogar o 3 rolls Um soldado Ok Não tem umas 4 caixas Eu vou pegá-las Manda que eu me vou só pegá-las Ok, fiquei com outras caixas Ah não Não dava, não dava, não dava Os outros Tá Dio, mas a não ser mal Ainda não sei, mete aí. Não tinha nem um bulbo naquela moita. Não estou afina. Quase tenho a minha luta cheia. Quase. Vou tentar roubar. O que está a fazer a misadinha? Não, não quero, não quero a misada. Não, não quero a misada. Não, não quero a misada. Ok, ok, vou puxar, vou puxar. Ok, matei, matei, matei. Palmei, palmei. Tentar ganhar uma tensão boa. Eu entendi. Isto é verdade. Não vai servir. Ok, ok. Vou pegar um bulbo. Easy. Tá, baixei, toca. Vamos fora. Vamos pegar uma porcentagem boa. Vou sair. Agora vou jogar, sei lá. Mano, vou jogar mesmo com o cubo. Imagina, imagina que agora me diga. É, vou jogar encolado mesmo. Encolado? What? Encolado, se calhar. É melhor o bulbo para encolado. Escolar. Mano. Ok, ok. Ah, não vou jogar! Mano, estava sem bal. Não. Ah, mano. Jeno tem muita sorte de ter aquele poder. Não! Não, não, peguei muito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, mas nós temos de dano, mas o roba não tocou, é tipo, não foi assim entrar no corpo, não conseguiu pegar o rei, não sei nem, olha esse caisinho aqui vamos ver, não vai esperar, ah mano, o bar dele até que está fortinho, até 800 e tal do ano, não não sei nem, vou tacalar, não, ah velho, eu não estou jogando bem não, não tem um, ok, ok, é um carro, mano, nós não fizemos um robô, ai ele puxa para dentro da zona, não, 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 morri feio, olha, pega ele, pega ele, pega ele, pega para fora, mano, pois é muito chato já, pois é muito chato para mim, ei mano, não conseguiu, não sei como, apanha, 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 mano, sou meu fã que eu ia ser bom a jogar, uns bons seres, ao são meus amigos, não sei nem, um ativantelar e desde a sape e não descoente, vamos fazer só isso e ouvi, não – é tempo não vou tentar ajudar. Mano, eu vou fazer o próximo gol agora que eu dou a outra equipe e vai ser tenso. Ok, vamos lá. Vamos apanhar. Vamos apanhar. Fé, não consigo usar outro. Não consigo usar outro. Ah, mas nós temos um robô. Nós temos um robô, Fé. Mano, vamos poder. Mano. Mano, o nosso próximo robô é este é de tenso. Sabe, tem o melhor brawler para este jogo, que é o Genio, é o melhor brawler. Mano, o bocão é o primo. É bom porque ele salta em cima das pessoas. Eu faço o erro primo. É o primo. É o primo. Ah, mano. Ah, bom, peraí. Eu amo você. Mano, não dá. What the fuck? Mano, não dá. Mano, nós estamos a jogar o menino tão mal. Mano, viagem. Vou jogar... Ah, dá a compreender? Vamos aqui agora, vamos ao cérebro. Mas... Trouxa, velho. Vamos perder feia esta partida. Ah, vai. Vai, 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 vai. Agora diz que não vai. É uma boa, mano. Que? Não morreu? Não morreu. Não morreu. Não morreu. Ah, nossa. Estou me tornando agora também. Ok, tenho outra. Toma. Opa, opa. Ok, ok. Tudo nosso aqui, mano. Mano, meu copo está a jogar muito bem agora. Não morreu. Não morreu. Obrigada, po. Opa. 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 Mano, nós agora vamos ter um robo. Já quero ver, ó. Opa. Agora morreu feio. Apanha, apanha. Mano, agora não ganha. Opa. 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 Primo e Equipado estão aqui para ajudar para destruir Mano vou chegar aqui Não acho que vou terminar este vídeo por aqui malta Espero que tenham gostado E até ao próximo vídeo Tchau tchau